Nós temos uma sessão extraordinária, convocada logo após esta, para a votação das contas anuais do governador, conselheiro Carlos Furtado. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, não vou renovar os cumprimentos. O voto completo já foi distribuído no início da sessão, já foi entregue uma cópia para todos os conselheiros e para o Ministério Público. Então, nós vamos aqui apresentar um resumo do resumo do resumo, a parte que realmente interessa, a parte que é essencial. Então, cuida-se do processo 3.343, de 2022, contas anuais de governo, Estado do Maranhão, exercício financeiro de 2021, responsável, governador Flávio Dino de Castro e Costa. atuou no processo, doutor Jairo Cavalcante Vieira, como membro do Ministério Público. Então, ao final da instrução processual, portanto, já estou dando um corte no processo, já estou partindo já para a parte final. Aliás, é como eu costumo relatar aqui, contas de prefeito, eu vou manter o mesmo padrão em relação à apresentação aqui, sendo que o voto completo foi distribuído. Então, ao final da instrução processual, após análise da defesa apresentada pelo ex-governador, o corpo técnico manteve as seguintes ocorrências. Relatório de Instrução 4.672, de 2023. Destinação de recursos à Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, inferior a 0,5% da receita corrente anual pelo terceiro ano apurado, descumprindo o disposto no artigo 234, parágrafo 3º da Constituição Estadual. Execução de recursos pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, e Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, UEMA-SU, em desacordo com o limite mínimo para aplicação em MDE, descumprindo o artigo 272, parágrafo único da Constituição Estadual. A gente faz referência também aí no voto escrito aos respectivos itens dos relatórios. Existência de déficit atuarial no sistema previdenciário do Estado. Ausência de evidenciação na contabilidade estadual do impacto das renúncias fiscais no patrimônio. Ausência de padronização do demonstrativo das reformas, ampliações, aquisições e construção de bens imóveis para todos os poderes e órgãos. Não disponibilização, por meio de painel na internet, de dados online, simples e claros, referentes às obras estaduais, tais como valores dos investimentos, execução física e financeira, localidade, tomador dos recursos, objeto da obra ou empreendimento. Descumprindo o princípio da transparência e do acesso à informação previsto na lei de acesso à informação e na lei de responsabilidade fiscal. Receita arrecadada menor do que a despesa empenhada, gerando um déficit na execução orçamentária. O processo foi ao Ministério Público. O doutor Jairo Cavalcante Vieira opinou no sentido de que este tribunal emita parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas acrescida de recomendações de melhoria nos seguintes termos. Aí eu transcrevo aqui, em síntese, o parecer do Ministério Público. Ele diz o seguinte, em suma, é possível afirmar que no exercício de 2021 a arrecadação superou a previsão, favorecendo o governo que executou os programas conforme planejado no orçamento, logrando reduzir a dívida pública. Isso ocorreu mediante o estabelecimento de metas físicas, controle frequentemente eficaz, melhoria do sistema de arrecadação tributária e utilização das disponibilidades financeiras. Apesar disso, não há dados que permitam avaliar os impactos socioeconômicos obtidos pelo conjunto de ações executadas. lacuna, em grande parte, ocasionada pela forma de análise empreendida pelo Tribunal de Contas. Os gastos com a Previdência Social comprometeram significativa parcela do orçamento, dado que deve ser objeto de atenção, pois tende a se agravar. após o aspecto da observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos públicos, as contas sob análise revelam que o responsável promoveu a execução adequada do orçamento. Ponderando todos esses elementos, manifestamos-nos pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do governador do Estado e posterior encaminhamento à Assembleia Legislativa nos termos do artigo 8º da Lei nº 8.528, da Constituição Estadual. Acrescida das seguintes recomendações. Então, aí o doutor Jairo apresenta uma relação de recomendações. Então, estou acolhendo o relatório proposto no... Desculpa, estou acolhendo o encaminhamento proposto no relatório de instrução 4.672, de 2023, e o parecer do Ministério Público de Contas, e voto no sentido de que essa igreja é a cor de conta decida. Emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas anuais prestadas pelo governador do Estado do Maranhão, exercício financeiro de 2021, senhor Flávio Dino de Castro e Costa, com fundamento no artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei nº 8.258, de 2025, que é a nossa lei orgânica. Recomendar ao Poder Executivo do Estado do Maranhão que vai ver as recomendações propostas pelo Ministério Público que nós estamos acatando. Realize avaliação atuarial do RPS, que é o Regime de Previdência Social do Servidor do Estado. Observe as recomendações da decisão PLTCS 134, de 2018, implemente medidas para controlar e reduzir o déficit previdenciário, e a utilização de recursos do orçamento fiscal no pagamento de inativos. Observe o percentual mínimo de destinação de recursos para o FAPEMA e para o ensino superior público estadual. É o que está referenciado no artigo 234, parágrafo 6º, e 272 da Constituição Estadual. Adote medidas para a contenção do déficit atuarial no sistema previdenciário do Estado, elaborando, caso seja viável, plano de amortização conforme portaria MPS nº 403, 2008. Conclua a implantação para o uso do módulo patrimônio imobiliário do Sistema Integrado de Gestão Administrativa, que é o SIGA, em todas as unidades gestoras. Disponibilize na rede municipal de computadores dados sobre as obras estaduais, tendo em vista o disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº 201 de 2020, que é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Apresente temperativamente o relatório de gestão da saúde, conforme exigência da Instrução Normativa TCE nº 26, 2011. Aperfeiçoe a concepção, o planejamento, a execução e acompanhamento dos programas na área da educação. Estude e adote medidas para evitar déficit orçamentário. Então, feitas essas recomendações, voto ainda para que se encaminhe à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, após tanto em julgado, cópia dos relatórios técnicos, aparecendo no Ministério Público de Contas, o voto do relator, e o respectivo para ser prévio, junto com a publicação no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, acompanhado dos respectivos processos de contas. encaminhar ao ex-governador Flávio Dino, cópia dos relatórios técnicos do parecer do Ministério Público de Contas, do voto do relator, e o respectivo para ser prévio, junto com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCMA. É como voto, Sr. Presidente. E eu fico à disposição dos colegas, para se alguém quiser questionar algum aspecto relativo ao voto, relatório e voto que foi distribuído, eu fico aqui à disposição. Eu voto, em síntese, é este apresentado. Agradeço, conselheiro Caldas. Há manifestação de algum outro conselheiro? Não há manifestações, considero aprovado na forma relatada por V. Exª. E, com isso, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. E, com isso, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.